1 1 2 Pézinho do Prato 2 2 3 Vou levar Tá pegando fogo, bicho! Droga do fiduciiiittttttt Voltando aqui Vai, Kizada É bem vindo, cara Mais um dia Mais um episódio E a lá, dando range kit Range kit? Tá dando range kit Ah, ele quer fazer a luta sem tomar dano. É, né? Dudo. Toma! Caralho! Caralho! Ih, tomou um dano, mano. Não, ali não foi dano, não, mano. Ai, eu desgostei. O Kratos escorregou no... Desgostei. No piso. Mano, eu adoraria que a câmera do jogo fosse boa. Será que um dia eles vão conseguir? Será que no 3 ela vai ser boa? Vai dar pra enxergar? Não. Cara, nem no 4 eles conseguem, mano. Falei. Ih! Falei. Pô, câmera boa é aquelas lá da... Melhor câmera tem que ser igual do GTA, cara. Triângulo. Fica longe. Tá. Eu tô falhando pra caralho. Acho que não vai dar pra jogar isso aqui, não. Não é triângulo, é select. Eu tô errando todos os parry. Esse jogo é mais difícil que Dark Souls. Dark Souls é mais fácil. Não, esse jogo é pra crianças, cara. Eu zerei esse jogo com 12 anos, eu com 12 anos comia cocô. E aí? E aí? Eu tenho algum problema? Já levei um monte de hit no início, me nega. Vai ser assim o episódio. Ah, o cara quer passar perfeito, mano. Não, é que se eu perder alguma vida, já não dá mais pra jogar, né? Então, infelizmente... Ahn, eu acho que isso daí é Gaze in-se. Ah, não, não. Nem deu tanto dano, cara. Cara, tá suado. Não dá, cara. Não dá, não dá. Se eu perder aquela vida... Ó, foco do gamer, mano. Ó, Rauk, manda a energia pra ele. Vou mandar. Peraí, peraí, peraí. Calma aí. Não, tô de boa, tô de boa. Ah, não. Ah, tá. Ah, tá. Não esperava que era esse tipo de energia. Não, isso aí foi o G.A., mano. Claro, uma hora tinha que acontecer de novo. Não, peraí. Não, peraí. Não, peraí no foco. Tá com vocês o episódio. Eu não vou falar nada. E ainda vou morrer. Eu ainda vou morrer, cara. Review de peido. Peraí. Ser gamer. Ser um jogador. Eu vou ter que colocar um hino machista. Caralho, o que será que é o hino machista? Um hino machista. Cara, eu ia falar um negócio assim, a crítica é muito pesada à sociedade. É melhor manter pra mim. Mano, será que existe um... Você ia falar que é o hino do Brasil? Por que que eu sinto que tu ia falar que é o hino do Brasil? Falei nada. Falei nada, cara. Falei nada, mas eu queria dizer que você é muito esperto. Você pensa nas piadas boas. Não, mas qual que é o hino machista, mano? Ah, não sei, mano. Gente, eu acho que eu tô só jogando pior a cada vez. Eu acho que essa música aqui. Eu não quero mais jogar. Acho que é isso. O espírito do Vitor foi... É, eu acho que eu não vou mais fazer série jogando foders na real. É isso aí. Qual é, mano? A música? Fica inspirado. Vai, Vitor. Uhul. Vai, Vitor. Ei. Yeah. Vai, Vitor. É a hora. É a hora de brilhar, cara. É a hora de brilhar, cara. Mano, é super metal. Na luta contra os báivaros, perto da derrota. Ei. Também é o deus da guerra, para termos a vitória. Diante do peito, com o meu tipo de eternidade, com as lâminas e caos, destruí várias cidades. Uhul. Seguindo as suas ordens, caí em minha armadilha. Vai, Vitor, eu não sache nem minha família. Amo de sua vida. Vai, Vitor, é divina a vida. Vai, Vitor. É a hora de brilhar, vai. Uhul. Com a fêmea? A fêmea que traiu minha confiança. Vai, Vitor. É só a hora, cara. Filho de anjos e demônios. Não é assim. Não é assim. Não é assim. Eu já fui um homem. God of War. Toma. Eu já fui um homem. 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 Mano, essa é a hora do Vitor se destacar nessa série. Ah, não, cara. Tava indo mal pra caralho, mano. Não tinha nem que compreender. Mano, tava horrível. Tava bonito. Infelizmente, não vai dar, gente. Não vai dar pra seguir essa série. Claro que vai. Claro que vai. Coloca Kratos, música triste. Ele falhou. Não vai dar pra seguir essa série. Aqui, ó. Aqui, ó, mano. Eu tô vendo a redenção acontecendo. O que é isso? Você ouviu o quê? Eu disse mais uma vez. Yeah. Ele lembra de Kratos. Quê? Eu quero ver vocês com o vento. Vocês pediram muito e eu vim mais uma vez. Ele lembra de Kratos e tudo o que ele fez. Seu filho é o seu guia e eu digo mais uma vez. Kratos hoje é família. É feito mais uma vez. Olha que eu vou errar. Olha que eu vou errar. Que exorbilismo. Virou. Rodeio. Tá todo mundo inteiro. Não se concentrado. Não, eu não consegui jogar de qualquer forma, né? Não tô gostando dessa aqui também. Agora vai, agora vai. Agora vai. Uou! Eu não consigo acertar nada, velho. Eu sou muito podre no jogo, velho. Mano, mano, lembra dos parrys, velho. Eu tô tentando, caralho. Buceta, não tá vendo o boneco fazer assim, ó. Isso aqui é todos os parrys que eu tento, só não acerto. É impossível essa porra, mano. Não pega. Eu não enxergo direito. Foi muito foda ele falando que não acerta, acertou três seguidos, mano. Foi bonito aquilo, cara. Sim, mas tem que ficar toda hora assim, ó. Não dá pra fazer isso. Porque tu não consegue bater e dar parry. Não dá pra bater e dar a porra do parry. Aí é uma porra de um jogo que te influencia bater rápido que nem um louco doente da porra, porque tem combos, ao invés de ser um ataque que tu aperta uma vez e ataca, não, tu fica dando combo. Aí tu tá no meio do combo. Aí para agora, no meio do combo e defende. Enfia no cu a porra da defesa. Não dá pra defender a mesma porra no meio de um combo, velho. Como é que eu vou defender no meio de um combo, caralho? Aí. Aí, não, vou ficar parado no lugar. Eu sou um careca. Eu sou careca. Deixa as mulheres vencerem. É, mano. É, ele não aceita tomar minoxidil. Que nojo, que nojo, que nojo, que nojo. Ai, Kratos. Nossa, já tá morto, velho. Já acabou, sabe que que horror? Que nojo, que nojo, que nojo, que nojo, que nojo, que nojo. Não tem minha família. O Vitor, o Vitor, o Vitor quebrou. Oh, 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 se mexa. Mano, ela só me empurra, puta. Mano, ela só me empurra, puta. Mano, ela só me empurra, puta. Bravo, hein? Oh, 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 vi esse parry? Um parry. Dá pra se jogar daqui? Dá pra se matar daqui? Não, não. Eu tô ligando, você não percebeu. Eu sou o Kratos. E eu tô... Pô, mano. Põe de dois aí pra ir o Kratos azul. Vai ter que ir o Kratos azul, mano. Porque esse aqui não tá fácil, não, cara. Oh, que legal. Defendi, mas não contou parry. Cara, tem muito edit do God of War 2 de funk, velho. Sério? Aham. Por que, né, velho? Sério? O brasileiro é incrível. Aqui, ó, a cena do Guilherme Briggs. Vai, cadê o... Meu Deus, cara. Cara. Aí, é só umas cenas da luta rolando. Pena que o Perry não ganha a batalha. Não, mas tá indo bem agora, hein. Tá indo bem agora. Não, não tá indo bem. Calma, cara. Mano, que música te incentivaria? Cara, eu acho que a música, tu dizer assim, não precisa mais fazer série. Pode só ficar comentando pra não ter que jogar. Cara, a experiência é gamer. Você não quer jogar God of War se não fosse por isso. É verdade, velho. É verdade, eu nunca ia jogar God of War. Então. E aí, tu vai perder pra uma mulher? Cara, você sabe que as experiências boas, elas podem doer de começo. Igual é o Dark Souls. Dark Souls não doeu nem perto disso daqui, cara. Que caralho. Dark Souls é easy, né? Dark Souls é jogo de criança. Não é possível. Mano, mano, teve momentos no Elder Ring que eu fiquei revoltado. Elder Ring é o jogo mais easy da From Software. Dá pra só pegar o Summon, upar ele e destruir com todo mundo. Ah, até o Brabão, então. Não precisa nem tentar. O jogo só fica difícil se tu jogar sozinho. Mano, que isso aqui? Tá comendo o cu da mulher na porta. O que tá falando isso? O Elder Ring. E, pô, o God of War é muito mais fácil, cara. Já sobe, já sobe isso. O que é isso, Funk Black Cat? Muito mais difícil que Elder Ring. Sério, se tem algum dos nossos fãs aí que acham Elder Ring mais difícil que God of War, é noob. É bem noob. O God of War é o jogo mais difícil que eu já vi na minha vida. Cara, isso daí é... Cara, o God of War é tipo o Shadow da Rede Noob. Isso daí é questionável. Eu acho o Elder Ring mais difícil, mas aí... Eu joguei por isso, né? Pô, eu também, cara. Piranhas, die! Piranhas, die! Die, Piranhas! Ele não é tão difícil, cara. Filho de Anjos com Mides! Que jogo? É... VR Chat. Filho de Anjos e Aidéticos! VR Chat! 69 golpes! Kratos, Kratos! Ah, agora é a hora! Caralho, mano! Agora é a hora! Mano, mas tu tá aí no Benzão, cara. Já mandou o 69, já. Caralho, já mandei o 69, quantas gostosas! Aí, bolinha na safada, bolinha na safada! Bolinha na safada, Mocraia! Vai, cadê, cadê? Vai ter Quick Time, vai ter Quick Time. Não teve. Fica atento. Ai, Kratos, olha os meus peitos reluzentes. Pô, eles são bonitos, né, cara? Caralho, eu... Eles são bonitos. Eu juro, eu tô só prestando atenção pra ver se vai ter Quick Time Event, velho. Não, quando a cutscene é desse jeito, eu não tenho. Não, mas vai que o Nara acaba, velho. Eu não confio nessa porra desse jogo de merda. Mas tu tá na reta final, hein, parceiro. É agora que vai enrolar... Sua vida chegou ao fim. Sério? Sua vida chegou ao fim! Olha que foda! Tá, porra... Isso é maneiro, isso é foda. Vai falar que isso não é foda demais. Então... Aí, ficou pica. Ih, vai dar o cu! Tu vai dar o cu pra ele! É aquele momento que ele perde as espadas. Ele tá te sugando pra tu dar o cu pra ele. Ih, sugou. Tu viu? A pica dele tinha um vórtex. Eu vi, mano. Que obrigava tu a sentar. A chupa. Isso é tortura psicológica, mano. Pra qualquer macho de verdade. Eu posso tomar água? Caralho, ele deve sugar e você inverte. Pra você ficar do avesso, assim. O seu cu vira a sua boca. Mano, mas é o cara que erro de continuidade. Como ela quebrou a espada que ele vai usar no futuro? Elas são as irmãs do destino, cara. Do destino? Elas podem mudar... Sim. Exatamente. Ih, se eles quebrar essa espada eu morro. Não. É, se eu quebrar o espadão do Kretos. Mas o Kretos quando cai lá embaixo ele anda normal. Já mostrou no primeiro jogo com aquele erro de continuidade. Ah, mas aí... É que aí tá mais alto. Mano, mas por que do nada as irmãs do destino, velho? Como assim do nada? O objetivo dele não era ir atrás do Zeus? Ele tava na ilha do Zeus. O objetivo dele era encontrar sexo fácil. E gratuito na internet. Cara, até agora ele não achou, mano. O inimigo foi a distância Brasil-Rússia. E ele achou. Sabam que ele achou? No nosso sponsor de hoje. Vai lá. É, no site www.alôamor.com Nossa, mano. Se um site tipo... Badooporn. Era pra eu ter batido nela ali, não era? Talvez. Não lembro. Não, mas meio que... Não, mas não deu ruim, então deu bom. Vai, escolacha esses caras. Era pra ter batido nela, porque voltou todo o meu poder. Pra eu poder ficar aqui mais tempo. Ah, mas eles tão dropando magia mesmo. Bicho. Cadê ela? Vem, piranha. Vem. E ela toma... Ela toma choque aqui. Toma, toma. E agora? E agora? Ah, foi pra longe de novo. Tá longe. Tá, pera. As bichas tão dropando magia. Gente, acabou. Cucu liberado. Primeira parte da revanche dos homens. Yes. Qual que é o título? Revanche masculina. A revanche masculina parte 1. Homens Assemble parte 1. Homens Assemble. É isso. Tá, não, não, Bruce. Dança, tô curtindo a minha praia, faço a minha dança. Dois free, anda-me igual famoso. Fora a gíria, nas aventuras com medo. Moço, trojado de verde na peita. Peita, gorme, se tiques, maluco, te arrebenta. Que isso que eu tenho fome. Passa o dia todo comprando na MNation. Sua missão completa e respeito no meu nome. Cês não sabem, tá tiro nem dentro do Playstation. Maroto de shit, pode dar bala no peito.